Olá, amigos! Estamos juntos novamente para continuarmos a leitura do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro, você encontra as respostas para essas perguntas. E se você estiver chegando agora, vá à playlist do canal e veja todos os vídeos desde o começo para se enterar sobre a nossa vida no além. Capítulo 9. Adaptação à Vida Nova. Influência recíproca de atos e pensamentos. Estou feliz, embora dividido entre o aqui, onde vocês se encontram, e o mais além, no qual me vejo. Vou convertendo as saudades em serviço, aprendendo, por fim, que somente o nosso amor ao próximo leva-nos à esperança de um reencontro feliz, quando a sabedoria da vida considerar isso possível. Álvaro Júlio Belchior, da Fonseca. No período que se segue a morte física, os habitantes dos dois planos da vida continuarão a exercer influência recíproca, acentuada, em geral insuspeitada pelos encarnados. É claro que essa influência perdurará sempre, mas não terá o grau de intensidade dos primeiros tempos de separação. É natural que seja assim, porque nós nos alimentamos do magnetismo das pessoas amadas. Quando a morte nos impõe a separação provisória, sentimos-nos lesados no âmago do ser, necessitados de recompor as energias básicas, de rearranjar o circuito de forças magnéticas no qual nos equilibramos. Esse raciocínio é válido para os que se encontram nos dois planos da vida. A influência dos pensamentos e ações dos que permanecem na crosta é tão significativa que muitas vezes os desencarnados não conseguem se adaptar à vida nova. Vagando sem rumo, perturbados, sem condições de assumir suas funções na verdadeira pátria. Isso acontece porque há um despreparo generalizado diante da crise da morte. Encarnados e desencarnados sofrem profundos desequilíbrios psicológicos e espirituais diante da separação que julgam definitiva, porque para imensa maioria, sem olhos de ver, somente o silêncio dolorido responde aos apelos de parte a parte. Tudo se passa como se os primeiros chorassem desesperadamente em um compartimento da casa e os últimos em outros, unidos pelos laços indestrutíveis do pensamento, mas incapazes de se entenderem, apesar da proximidade, por absoluta falta de preparo em lidar com esse novo tipo de comunicação. Todos gritam, mas ninguém se entende. Vamos ver o relato de João Jorge de Lima, falecido aos 25 anos, próximo de Mujiguassu, em São Paulo. Em carta aos familiares, afirma que ninguém morre, mas enfatiza que, do mesmo modo que o jornalista Avelino Ginjo, esse total despreparo. Isso está no livro A Vida Triunfa, é o caso 12º. Diz ele, ai, não somos preparados na Terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldade nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Muitos encarnados clamam, desesperadamente, pelos que partiram, vertendo lágrimas de fel, quando não acalentando ideias de suicídio na enganosa ilusão de reencontrá-los. Muitas vezes, ouvi Chico Xavier referir-se à sua preocupação de bem cumprir os seus deveres como médium, os quais sempre considerou como simples obrigação, sobretudo em relação às pessoas que os procuravam firmemente determinadas ao suicídio. Aliás, aprendera com Emmanuel, seu mentor espiritual, desde os primórios dos amores sacrificiais, a ter rigor consigo mesmo na disciplina do serviço e a estar atento à tarefa consoladora da mediunidade. Era e deve ser, por demais comovedor e tocante, a sua preocupação constante em prestar assistência às mães, sobretudo àquelas que se perturbam de forma exacerbada, a ponto de desejarem morrer ante a separação abrupta de seus filhos. No médium, há essa consciência muito clara de que deve trabalhar, dando de tudo de si, para evitar tais atos absolutamente desastrosos. Vamos destacar alguns trechos das cartas dos desencarnados, nos quais solicitam a compreensão dos familiares diante da separação. São pontos muito úteis para o nosso próprio preparo diante da morte. Vamos ver o que diz Alberto Teixeira Duarte. Faz um apelo emocionado à sua carta. Isso está no livro Presença de Chico Xavier. Vejo seu rosto sem parar, todo banhado em lágrimas sobre o meu, e sua voz me alcança de maneira tão clara que pareço carregar ouvidos no coração. Ah, mamãe, eu não tenho o direito de pedir ao seu carinho mais do que sempre recebi. Mas se seu filho pode pedir-lhe mais alguma coisa, a sua dedicação é não chores mais. Suas palavras da alma chegam sobre mim e vejo que a sua ternura está sob rude aflição, atormentada, querendo morrer para me encontrar. Não faça isso, mãezinha. A saudade é tanta que os pensamentos alcançam o espírito do filho sem solução de continuidade. E este apela para a mensagem do coração. Vamos ver o que diz Jorge Luiz Motono Camargo. Desencarnado aos 21 anos de acidente automobilístico, escrevendo aos pais, contou a luta dos primeiros tempos. Isso está no livro A Vida Triunfa. Quando acordei, ouvi os gritos da íris chamando por mim. Com alguma dificuldade, pedi aos enfermeiros que me atendiam a volta para o lar ou a presença dos pais ao meu lado, já que a voz de mamãe se fazia ouvida por mim de modo estranho, como se um fone estivesse instalado em meu peito. Foi o vovô Rafael o primeiro a chegar junto de mim para que o dominaram aqui o diálogo terapêutico. Nesse momento, o avô contou ao neto que ele não mais pertencia ao mundo dos vivos. Jorge chorou muito com o tempo, procurou adaptar-se à ligação, porém, com o lar, dificultou-lhe a aceitação. A dor da mãezinha é ainda uma ferida dentro de mim. Estou dependente à afeição de alguém que ainda não se viu desligado daquele cordão umbilical da vida psicológica de cada um. Eis aí uma das finalidades da carta psicografada, rogar à mãe para que se console. Aqui o depoimento de Ronaldo Malafronto. As notícias de Ronaldo, falecido aos 23 anos, por ruptura de onerismo cerebral, foram decisivas na recuperação da sua mãe Tereza, uma vez que, desde sua morte, ela quase não se alimentava mais, sustentada praticamente por injeções. Na carta, ele responde a uma pergunta que transtornava o coração materno. Por que o seu corpo, já sem vida, chorava durante o velório? Muito cansada, a dona Tereza não conseguira ficar para a reunião do grupo espírita da prece. Apenas deixaram a carta com uma pergunta que o médium não tivera tempo de ler. Na mesma noite, Ronaldo mandou uma resposta, dando detalhes impressionantes da sua desencarnação, em uma evidência extraordinária da sobrevivência. Eis um trecho da mensagem. Meus amigos, vejam o que aconteceu. A mãe foi. Ela levou uma carta que deixou lá. Chico não leu essa carta, porque tudo aconteceu simultaneamente. Ela deixou a carta e foi embora. Chico lá estava escrevendo as cartas. E ele traz a resposta do filho, sem mesmo ter aberto a carta. Isso está no livro A Vida Triunfa. É o caso número 10. Diz ele. Mamãe, por que a gente não pensa em dizer tudo, o que se quer, enquanto a palavra pode sair da boca? Não sei. Aquilo tudo, com aquela impressão de fim da existência, me fez chorar por dentro, mas as lágrimas eram iguais às vozes que se mantinham presas. Comigo. Minhas pálpebras também estavam cerradas e aquele orvalho de dor que me nascia no coração ficou estancado. Por isso, mãezinha, é que a senhora e os nossos tiveram a impressão de que eu chorava no corpo imóvel. Ver, eu não vi. Mas as suas perguntas, esses sentidos, eram muitas. E minha bisavó Filomena, que me tomou por outra mãe, explicou-me o que se passava. Quando me retiraram da forma física extenuada, as comportas se abriram e as lágrimas que eram em mim preces a Deus, rogando forças em vão para dizer alguma coisa, as rolaram pela face. Não pense que seu filho estava sofrendo. Acontece que dormi e só acordei em outro lugar, com as suas exclamações. respondendo a dúvida angustiante de sua mãe, Ronaldo confessou o seu anseio mais íntimo. Rogo a sua fortaleza e não cultive qualquer ideia de solidão. Essa fortaleza de ânimo diera necessária à própria adaptação ao mundo espiritual. Mas ele sabia qual o meio mais eficaz de afastar a solidão. Mãezinha, transformemos as nossas saudades em tarefas de amor ao próximo e confiemos em Deus. Há muito desassossego na vida psíquica dos desencarnados toda vez que os familiares não aceitam a separação ou procuram vingança nos casos de desencarnação por assassinato, alimentando os sentimentos inferiores, muitas vezes envolvidos nesse processo. Vamos ver agora o depoimento de Walter Perrone, jovem assassinado, aos 23 anos de idade. Agradeceu aos pais e irmãos o terem desenvolvido ideias pacíficas que o vieram a fortalecer na vida além túmulo. Isso está no livro A Vida Triunfa. Caso número 9 pode estar ainda também no Amor Sem a Deus, com várias cartas desse mesmo jovem Walter Perrone. Diz ele, Mamãe, não continue assim mergulhada na ideia da morte, porque a vida prossegue e nós prosseguimos trabalhando e com necessidade de trabalhar sempre mais. Agradeço tudo o que meu pai e meus fizeram contra as ideias de ódio e ressentimento. Há chuvas que arrasam as plantações e outras criadeiras que estimulam o crescimento da lavoura. Assim também são os efeitos das lágrimas dos encarnados sobre os que partiram. Nos diz agora Maurício de Lima Basso, falecido em 5 de dezembro de 1972, aos 21 anos de acidente rodoviário, pede na mensagem a compreensão dos pais para o seu sofrimento. Isso está no livro novamente em casa. Venho rogar ao senhor e à mamãe não chorarem mais assim com tanto peso no coração. Quando choram, fitando o meu retrato ou recompondo os meus objetos, não consigo estancar o pranto que me verte do peito, complicando as melhoras que obtenho e perco. Então ele vai melhorando, a mãe chora e ele piora novamente. Inúmeros outros comunicantes falam da dificuldade de adaptação ao mundo espiritual por causa da perturbação dos familiares. Esse desequilíbrio, muitas vezes, intenso, não lhes permite a própria renovação no planto em que se encontram. Nos relata agora Hélio Manzo Júnior. Remeteu uma outra carta interessante, dirigindo-se à esposa Adriana e à mãe Maria de Lourdes, fazendo um pedido especial. Isso está no livro Caravana de Amor. Peço a vocês e a mamãe não chorarem, chamando por minha presença com angústia do amor da ausência que hoje nos reúne. Chame-me, sim, mas com tranquilidade para que não me descontrole. Digo isso porque vê-la chorando me corta a alma por dentro e fico ansioso, querendo vencer o tempo sem meios para isso. É, é nossa responsabilidade, meus amigos. nos diz ainda Marilda Menezes, cujos pais são de Igarapava, faleceu de leucemia, mas enviou-lhes mensagens antes de completar um ano da sua desencarnação. Isso está no livro Novamente em Casa. As lágrimas com que me recordam caem no meu coração por chuva de fogo. O pensamento é uma ligação que ainda não sabemos compreender. Quando estiverem com nossas lembranças mais vivas, comemorando acontecimentos, não se aprendam a tristeza. Posso, porém, dizer-lhes que estou com vocês dois, assim como alguém que carregasse no ouvido um telefone obrigatório. Não estou em casa, mas ouço e vejo tudo o que passa. Nossos amigos daqui me esclarecem que isso passará quando a saudade for mais limpa entre nós. Saudade limpa! Nunca pensei nisso. Mas dizem que a saudade que se faz esperança no coração é assim como um céu claro. Mas a saudade sem paciência, sem fé, no futuro, é semelhante a uma nuvem que se prende com sombra e tristeza àqueles que lhe dão alimento na própria alma. É! Aqui agora o depoimento de Paula Opipari Ramos. Uma menina desencarnada em 27 de outubro de 1982, aos 8 anos, devido a um acidente ocorrido com um veículo escolar. Ao comunicar-se, 4 meses depois, também clama pela necessidade de aceitação. Isso está no livro Presença de Chico Xavier, no capítulo 39. Foi assim que eu vim a saber como choram em nossa casa e venho hoje pedir o seu carinho para entregar-me à vontade de Deus. Veja só, uma menina de 8 anos, procurando evitar o acúmulo perturbador de lembranças, os espíritos recomendam aos parentes que se desfaçam delas, guardando apenas os retratos verdadeiros, pontos de intercâmbio espiritual. Diz agora José Esmeucerei Bernardo, falecido em 23 de outubro de 1982, voltou em carta psicografada trazendo notícias de um pedido especial. Isso está no livro novamente em casa. Peço-lhes não conservar recordações minhas, a não ser os nossos retratos, por isso que os retratos em qualquer ocasião se fazem testemunha de nossas alterações. Auxilie enquanto possível os rapazes menos favorecidos e creiam que me encontro neles todos. Fazer a caridade em nome da pessoa do nosso amado que se foi é uma grande ajuda a eles. Façamos isso. Diz agora Carlos Henrique Branco Rodrigues, mineiro de Barbacena, desencarnou no Rio de Janeiro, dois dias antes de completar 18 anos. Não chegou a saber que passara no vestibular para a engenharia, prestado pouco tempos antes. Comunicar-se por rádio amador com várias partes do mundo deixou um vazio profundo entre os familiares. Carlos, pela psicografia, utilizou-se da mesma tônica que José Bernardo. esse relato está no livro novamente em casa. Diz ele, guarde, mãezinha, apenas os nossos retratos, porque as fotos são pontos de intercâmbio espiritual. Limpemos a área em que me movimentei por aí, com que me sentirei mais leve aqui. Que o ar da vida nova, que a música, possam arejar e enfeitar aquele recanto que não deve ser meu, até mesmo o nosso aparelho de rádio, ceda para alguém que deseja trabalhar pelo sem fio. Muitos espíritos recomendam aos seus pais evitarem as lágrimas e viverem, retomando assim a normalidade da vida na tarefa do bem. Eu sei, meus amigos, que muita gente guarda toda a roupa, deixa o quarto intocado. Isso é terrível para eles. Isso é um ímã que os magoa grandemente. Aos poucos, vamos nos desfazendo dos objetos, doando para pessoas a quem eles amavam ou então a pessoas que têm necessidade desses objetos. Isso sim é amar a pessoa. Reter magoa. É dor para eles. Vamos ver o que nos diz agora Jair Presente. Nasceu em Campinas, a 10 de novembro de 1949 e faleceu antes de completar 25 anos, a 3 de fevereiro de 1974. Vítima de afogamento. Na véspera, havia partido com amigos Carlos Roberto Ramos Fonseca, Sérgio Galgari, para um pesqueiro em Paulínia, às margens do rio Atibaia. E lá passaram a noite e no domingo cedo, resolveram seguir rumo à Praia Azul, distante 30 quilômetros desse pesqueiro. Foi aí, nas águas da Praia Azul, no final da manhã desse domingo, que o jovem Jair afogou-se. Filho de José Presente e Josefina Basso Presente, deixou também sua irmã Sueli, funcionária da reitoria da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Quando a morte chegou, ou como gosta de expressar-se, quando o trem da mudança o despejou do outro lado da vida, cursava o quarto ano de engenharia mecânica na Unicamp. Aluno exemplar, alegre, jovial, trabalhava para o próprio sustento, lecionando em colégios de Campinas, ao mesmo tempo que prosseguia o curso e fazia outros de extensão universitária. Para dar conta de tantas tarefas, madrugava todos os dias, entre três ou quatro horas da matina, conforme seu alegre modo de expressar-se. Em 15 de março de 74, 40 dias após a sua morte, seu pai, ralado de saudade, demandou Uberaba em busca de notícias do filho. As apresentações foram rápidas, sem tempo para muitas informações ou detalhes, o qual não foi a surpresa do Sr. José presente quando Jair apresentou por inteiro ali no grupo de espírita da prece, contando suas primeiras impressões. Isso está no livro Jovens no Além e também no Vida Triunfo. As vozes de casa chegam ao meu coração. É como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando minhas lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. O meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas, agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem, viverem e viverem felizes, porque assim eu também serei feliz. Nessa primeira carta, Jair presente afirmou que não desencarnou por afogamento, mas em virtude de problemas cardíacos, o coração parou de modo de um motor que não se sabe com defeito imediatamente. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamaram, quando me abraçaram, massagearam e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois do sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. E enfatizou, lembre-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. É, meus filhos, é, meus amigos, meus queridos, vamos lembrar de nossos amados na vida e não na morte. Posteriormente, enviou ele dezenas de outras mensagens com o seu linguajar típico, dirigindo os seus mais jovens. Hoje, tem vários livros publicados através da psicografia de Francisco Canto Xavier com belos ensinamentos, como se pode verificar na bibliografia. Mas nem todos precisam corrigir o comportamento dos encarnados ou suplicar-lhe mudança de rumo da saudade sem esperança. Vamos ver o que nos diz Cândido Luiz Sintra. Tem muito a agradecer o auxílio que recebeu do coração conformado de sua mãe. Isso está no livro Caravana de Amor, no seu capítulo 2. Diz ele, agradeço o carinho que me proporcionou sempre, sem uma palavra de lamentação ou de queixa contra os desígnios de Deus, porque o seu exemplo de fé em Deus me transmitia coragem para suportar a realidade, já que a minha medula esmagada era um problema irreversível. Há inúmeros outros exemplos positivos a serem seguidos. Todos eles pacificam o coração dos que partiram. Nos fala agora José Roberto Pereira Cassiano, o Sabi, nosso conhecido, deste capítulo 6, agradece os exemplos dos pais. Esse texto está em A Vida Triunfa, no caso 8, e Filhos Voltando. Diz ele, mamãe, esses meninos descalços que você me ensinou a ver melhor, poderiam estar conosco em nossa casa. Esses doentes todos que abraçamos, poderiam ser nossos parentes amados por você e por meu pai, como vocês me amaram e amam. Nesse sentido, há muitos conselhos nas cartas e mensagens. É o que eu disse antes, quando essas famílias enlutadas dedicam o seu amor a outras pessoas em nome do amado que se foi, isso os conforta. E por que não? Não é mesmo? Agora nos fala Roberto Salas, conhecido pelo apedido Garibaldo, ressaltou por sua vez a necessidade do serviço em favor ao próximo para encontrar a paz interior. Isso está na A Vida Triunfa, no caso 31. Diz ele, procuremos povoar o tempo com a felicidade para os outros, porque nesse tipo de felicidade encontraremos a nossa. Viu? Diz agora Sérgio Calamari. A melhor maneira de lembrar os que morrem é justamente adquirir um espaço na terra para abrigar meninos e meninas que começam a vida às vezes rejeitados pelos próprios pais. Esse texto está na A Vida Triunfa, no caso 20. É dessa forma que Sérgio deseja ser lembrado, ajudando outras pessoas. Nos fala agora Rosemary Damício. afirma em carta dirigida à mãe, Teresinha de Jesus Beraldo. Esse texto está no livro A Vida Triunfa, caso 19. O fardo mais pesado que se carrega no mundo somos nós mesmos quando não dividimos o tempo e a vida em favor de outras pessoas. É, mas claro, impossível, né, amigos? Nos fala agora Hilton Monteiro da Rocha. foi vítima de infarto fulminante do miocárdio no dia 4 de maio de 1978 quando se encontrava em Uberaba onde fora visitar a exposição agropecuária anual. Residia ele em Goiânia mas fora prefeito por duas vezes de Trindade, cidade próxima à capital a qual estava ligado por suas atividades como fazendeiro e pecuarista. Fora reconhecida como excelente administrador por jornalistas especializados do país. Mas o destino tem suas marcas fincadas nos caminhos da vida. A desencarnação chegou para Hilton aos 53 anos. Na segunda mensagem que enviou a esposa Maria Sebastiana Monteiro conhecida como Maroca teve oportunidade de agradecer-lhe as atividades construtivas dedicadas à benemerência. Isso está no livro Entes Queridos. Diz ele lanches para os meninos de Trindade, lanches para os velhinhos do solar de Goiânia e assim você vai plantando alegria e esperança em nós que temos a sua presença na conta de uma benfeitora e incansável. É, meus amigos, é ajudar ao próximo. Realmente, Dona Maroca habitualmente comemora as datas de nascimento e desencarnação do esposo em creches e asilos, orfanatos, enfim, em instituições de benemerência. A repercussão é de alegria e esperança no coração do marido. Nos fala agora Augusto César Neto, o jovem admirável que tem escrito tantos livros edificantes espalhando-os pela sementeira através da humildade do humilde medianeiro de Uberaba. Expressou o seu agradecimento a Deus quando enviou a primeira mensagem no dia 3 de fevereiro de 1973. Sua palavra foi de agradecimento e de estímulo a sua mãe e Holanda César pelo trabalho e dedicação desenvolvido por ela junto aos mais carentes. Isso está no livro Entre Duas Vidas no capítulo 31. Diz ele, cada criança que a sua bondade ampara sou eu mesmo. Cada peça de socorro aos necessitados que sai de suas mãos é bênção sobre mim. E aprendemos a esquecer todos as sombras que porventura hajam caído entre nós e a vida. A vida que é luz de Deus é a vida é luz de Deus é isso que nós temos que entender e a vida é permanente o que morre é o corpo. Nos fala Roberto Muscati também tem muito a agradecer primogênito do casal Davi Muscati Sona Goldman Muscati constituía com seus irmãos Raquel, Renato, Rosana, Moisés e Ricardo a alegria da constelação familiar. Aos 19 anos recém-admitido após êxito no vestibular no primeiro ano da faculdade de medicina preparava-se para seguir a carreira do pai quando fez o ponto e vírgula da sua linda existência terrena. No dia 14 de março de 1979 depois de fazer uso de um tópico nasal foi acometido de um choque anafilático reação alérgica súbita extremamente grave vindo a falecer. Vejam só meus amigos gotas no nariz foi o suficiente veio a falecer imediatamente todo o drama familiar e o intercâmbio através do médium Xavier estão no livro Quando se pretende falar da vida realizado em parceria com seu pai Davi sua segunda mensagem também está coletada em A Vida Triunfa nas cartas aos familiares Roberto deixa transparecer a elevação da sua alma iluminada nelas encontramos dezenas de expressões judaicas bem como referências a rituais e costumes multimilenares de seu amado povo uma prova extraordinária da sobrevivência quer dizer meus amigos como é que o Chico sabia isso né palavras de rituais em hebraico sua mãezinha Sônia e seu pai e irmãos desde a sua partida para a pátria espiritual tem comemorado seu aniversário de nascimento em Uberaba no Lar da Caridade anteriormente conhecido por Hospital do Fogo Selvagem em um dos bairros pobres da cidade distribuindo mantimentos roupas e brinquedos Sônia e amigas realizam também o mesmo movimento há 11 anos todas as quintas-feiras no cantinho do leito Roberto Muscati na sede do Lar do Alvorecer em Diadema Roberto dá muita importância a essas tarefas de solidariedade humana isso está no livro Quando se pretende falar a vida e a vida triunfa como o caso 33 estou emocionado diz ele uma festa diferente num ambiente novo celebração dos 20 novembros na terra não sei como escrever o que sinto os irmãos esvaziaram as poupanças para me presentearem na pessoa de nossos companheiros menos felizes na 18ª mensagem Roberto referiu-se ao cantinho do leite aquela época apenas um projeto Mãezinha Sônia agradeço a sua dedicação de se dedicar aos enfermos sem ninguém asseando-lhes o corpo fatigado esperamos uma breve a fundação e funcionamento da nossa cantina de fraternidade em que toda criança de qualquer procedência possa encontrar conosco o pão o leite que se fazem bases simples da vida também muitos espíritos ressaltam os benefícios da prece dos encarnados apaziguando-lhes os desassossegos e inquietações no além Santo Agostinho em espírito em comunicação dada em Paris em 1861 o que consta de um evangelho segundo o espiritismo lembrou que a fé faz bem ao coração e eleva a alma ao arrependimento e a prece as palavras ditas nesse estado de alma são tocantes a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões filha primogênita da fé ela nos conduz ao caminho que leva a Deus e ressaltou isso está em evangelho segundo o espiritismo no capítulo 27 em geral as pessoas não valorizam esse estado especial de louvor e gratidão que dá-se da alma reconhecida mas eu lembro meus amores meus queridos amigos que isso não se trata daquelas preces decoradas aqui se fala de prece do coração as palavras que saem dos nossos sentimentos nos fala agora Marco Antônio Araújo comunicando-se com a mãe Maura pelo correio mediúnico ressaltou isso está no livro claramente vivos no capítulo 7 se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz dê certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas esse ponto é crucial nas relações familiares após a separação temporária de um ente querido poucos entregam-se a oração deixando-se abater ante a dor da perda é meus amigos concluímos mais um capítulo muito emocionante confesso que alguns trechos foi difícil ler deixo aqui agora as notas que estiveram presentes nesse trecho do livro todo onde vocês podem parar o vídeo e anotar caso desejem ler a obra completa ou ver a mensagem como um todo aqui temos mais itens começando no quinto todos com a sua página lembro que essa página é referente a edição que consta da bibliografia e eu não sei como farei para passar essa bibliografia que tem 15 mil caracteres sendo que apenas 5 mil podem ser postas na área de comentários então provavelmente eu colocarei fracionado uma parte no primeiro vídeo outra no segundo outra no terceiro e assim sucessivamente para que esteja presente em todos aqui continuando mais notas deixo o meu e-mail para o caso de quererem um contato direto aqueles que tem interesse na bibliografia eu posso mandar completo por e-mail certo um grande abraço eu espero todos no nosso próximo capítulo eu espero